Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde você aprende modelagem e costura comigo, Aurima da Pet. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo, deixe o seu joinha para ajudar na divulgação do canal e não esquece de apertar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que tem no nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma camiseta regata com capuz. Ela é muito bonitinha, muito fácil de aprender, mas tá aqui, olha só, essa blusinha aqui. Você vai aprender o passo a passo da costura. Próximo vídeo vai ser o passo a passo da modelagem, então não perca. E você que não faz o nosso curso online, aproveita para fazer o curso online. tem muitas modelagens extras lá, para você já começar fabricando. E vídeo novo do nosso módulo novo, porque o nosso curso online sempre tem módulos novos. Qual é o módulo de hoje? Que já está disponível no nosso curso online, está bombando esse módulo. Todo mundo vendendo bastante, olha só. A nossa, olha que lindo. É uma bolsinha, tá? Aqui, olha. Bolsinha com o peitoral. Lindo, né? Olha só. Toda trabalhada na elegância. super fácil, prática e rápida para fazer. Você vai ver o tempo que é facinho de você fazer. Vai ter tanto para macho, quanto para feminha. Você pode usar as duas modelagens para mudar a cor da mochilinha. E eu queria mandar um beijo muito especial para uma aluna que faz canal aqui também no YouTube, que é minha aluna do meu curso online. Faz roupinhas, ensina a fazer roupinhas também aqui para pet no YouTube. E que agora, para você ver quanto que a gente incentiva as pessoas, que as pessoas se espelham na gente, certo? Então, a gente tem que dar o melhor para que outros possam se espelhar no seu trabalho, para que possam trabalhar também. Queria mandar um beijo para ela e ela também agora está vendendo PDF. Muito bom. Então, é isso. A gente é o espelho de outras pessoas e nascemos para isso. Então, olha só. Beijão para ela e espero que vocês venham fazer o nosso curso online. aqui. O link está na descrição aqui embaixo. E também não esquecendo a promoção do mês de agosto, que é, olha só, o manequim. Quem faz a inscrição agora até... E a inscrição foi prorrogada até o dia 15 de setembro. Então, não perca tempo. Faça a inscrição, ganhe um manequim, só que ele vai vazio para a sua casa, se você mora aqui no Brasil. Então, vamos costurar. Bom, gente, olha só. O capuz é totalmente diferente. Olha só o formato dele. Temos a parte embutida. É cortado, olha só. Quatro vezes, tá? As costas uma vez e o bolso uma vez. Aqui eu cortei o viésinho, você corta um viésinho de 2,5 cm para passar na volta do bolso, tá? Aqui, a barra, o viés é por sua parte, tá? A barra tem um punho, que é a barra aqui, ó. Tipo um punho. Esse aqui é o tecido, olha só. Malha canelada. Aqui, malha normal. Malha normal, tá? Vamos cortar aqui, ó. A parte da frente, que é aqui, ó. A com A. Onde tá escrito A, é pra costurar. A com A, tá? Esse aqui, ó. Cortei uma vez. Tecido preto. Tá dobrado, aberto. Ele vai ficar assim, tá? E viésinho também, vamos passar aqui, ó. Em volta dessa aberturinha. Temos a parte aqui, olha só. Aqui é a barrinha. Que é, olha só. Frente. E a outra parte, tudo na nossa malha, tá? Essa parte da frente é essa. E essa, ó. A com A e A, que vai ficar embaixo da barriguinha do cachorro. Toda essa parte, tá? E o punho cortado de vocês. Vamos lá costurar. Bom, vamos lá, ó. Overloquei aqui em volta da cabeça, tá? Aí, você vai fazer o seguinte. Vai abrir e vai costurar direita com direita, tá? Vai direita com direita, para poder formar. Lembrando que as meninas e os meninos que fazem o curso online em Moda Pet, estão recebendo várias modelagens extras, que eu trago aqui para o canal, tá? Então, em seis tamanhos. Somente as meninas e os meninos que fazem o curso online. Então, aproveita, faz o curso também, para receber modelagem extra. E olha só. Vamos colocar o quê? Tertela, tá? Para quê? Para poder grudar o botão depois. Então, vamos aqui, ó. Vou colocar a tertela aqui, hein. Entendeu? Formato. É igual quando eu coloco o elástico, tá? Olha só. Tem a curvinha. Vou colocar bem na curvinha, ó. Eu venho aqui. Em cima da costura, tá? Gente, eu acho tão bom. Você só pega as dicas bastante rápido. Eu acho isso maravilhoso. Olha só. Tá embutido. Você vai dobrar. Ela vai ficar lá dentro, ó. Não vai ficar aquele bolão aqui, que ele tem enrolado feio, tá vendo? O acabamento fica perfeitinho. Fica baixinho, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vou virar, tá? Virar aqui ao contrário. E vou costurar. Só que eu vou costurar todo na linha preta. Por quê? Para você visualizar melhor, tá? Então, vamos aqui. Essa tossezinha, meu bebezinho tá gripadinho, tá? Então, você vai escutar ele tossindo de vez em quando. Mas, vamos lá. Eu só meia sapatinha. Aí, vamos costurar. Já que mamãe pega. Coloca aí. Aí, vamos costurar. Costurar toda a volta. Olha só. Costurar toda a volta. Vai ficar assim, ó. O formato, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Deixa passar meio centímetro a costura, tá? E vamos costurar aqui, ó. Meio centímetro pra cada lado, tá? Você colocou aqui, ficou meio centímetro. Aqui embaixo, ó. Meio centímetro, tá? Cortar aqui. Vamos pegar... Essa parte aqui, ó. Estampadinho. Para poder firmar. Então, vamos aqui. Vou pegar primeiro. Costurar. A lateralzinha. Deixar um espaço de um centímetro pra baixo, tá? Não vou costurar aqui, não. Vou deixar dois centímetros. E vou costurar. Parei. Aqui, ó. Embaixo, tá vendo? Você vai fazer um pique, olha só. Levanta a parte e faça um pique rente com a agulha, tá? Feito isso, você vira novamente, ó. Vou virar aqui a parte. Vou costurar. Vou fazer... Passou um centímetro, tá vendo que você vai subir? Meio centímetro? Um centímetro não. Meio. Você passa novamente o pique rente com a costura. A agulha. Vai bem aqui, ó. Vira. E organiza a parte de baixo, ó. Pra ela ficar lá embaixo. Vamos aqui organizar a agulhinha. Aqui, ó. Nosso capuz. Aí eu venho. Sai. Parei aqui. Dois centímetros, tá vendo? Olha isso. O pique. Conturei pique. E aqui, ó. O pique das lateraisinhas, ó. Aqui ela vai ficar assim, ó. Olha isso. O meu capuz. Ele vai formar aqui, ó. Os botõezinhos, ok? Bom, vamos aqui, ó. Você vai pegar. Abrir. A parte das toças da marcação certinha, tá? E vou marcar só o meio do bolso. Sendo que eu já passei o vieicinho, é só. Passei no verloque. Normal, tá? Passei e vou costurar ele aqui. Ok? Se você quiser fazer um acabamento mais bonito, é só passar na galoneira, tá? Então, vamos achar. Retrocesso. Vou costurar. Vou firmar aqui a barra, que o bolso é embutido na barra, tá? Dobro aqui, olha só. E vou costurar. E vou subir reta aqui, fazendo o retrocesso, tá? Olha só. Coloco certinho. Retrocesso. E vou sair. Eu passei a reta aqui na barra, somente para firmar. Porque depois vamos passar o verloque, tá? Vou pegar aqui, ó. A parte de cima do bolsinho. E vou costurar também, firmando, tá? Olha isso. Retrocesso. E vou sair. Olha que lindo que ficou a parte de trás. Aqui tá o bolsinho. Tá bem? Aí, vamos pegar ele, reservar aqui o chiquinho. Vou pegar aqui, ó. O forro de dentro, porque fizemos essa parte, certo? Agora, esse aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Com a mesma altura, ombro com ombro. Aí, eu venho costurando. Sempre com a parte da costura por cima, tá? Coloquei aqui na curva certinha. Olha só, vai ficar ao contrário, ó. Coloquei. Feito certinho que vai parar a pontinha. Costurei. Parei bem na costurinha, bovinho, fazendo o pique novamente, tá? Olha isso. Vou fazer o pique aqui. Feito o pique. Vou virar. Tá vendo? Fica, facilita na hora de virar a curva. Não vai ficar embolado seu tecido, tá? Parei. Vou fazer outro pique novamente, tá? Feito outro pique. Novamente, eu vou virar. Tem um retrocessinho, só pra não perder outro pique. Tem que passar por cima certinho da costura. Isso, acessando, tá? Parei. Parei. Vou sair. Perceba. Parei aqui. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, olha só. Vou fazer pique. Tá? Nas três juntos. Ok? Olha só. Essa é minha cachorra. Minha cachorra grande, que tá latindo. Porque ela não pode ver nenhum barulhinho na rua, tá? Então, não se incomode com o barulhinho dela. Normal. Pronto. Olha só. Ficou embutido. E ficou embutido a parte de dentro, tá? Somente aqui que ficou aberto. Por quê? Porque vai vir o ombro, vai vir a nossa gola, né? O que é o capuz. Aí, vamos aqui, olha só. Você vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Ombro direita com direita do ombro, tá? Coloca aqui e vai embutir ela, tá? Olha só. E vamos costurar. Embutiu, costurou. Ficou assim, olha isso. Costurado bem assim e direito, tá? Vamos novamente. Vamos lá para o outro lado. Ombro avesso com avesso. Coloca ombro com ombro. Coloca ombro com ombro. Pega o direito, olha só. Assim. E vira ao contrário, tá? E vamos costurar ombro com ombro. Olha só. Feito isso, ficou o quê? O nosso capuz à volta do pescoço, né? Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos costurar. Aqui, toda a volta, tá? Retrocesso. Parei. Perceba aqui, olha só. O capuz, ele tem que bater certinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gola ficou um pouquinho folgadinha. Porque você vai esticar o capuz para poder, para poder firmar aqui, tá? Completar o pescoço, a curva do pescoço. Então, quer dizer que o capuz é um pouco menor do que a gola de pescoço, tá? Para poder ficar certinho. Mas o capuz é o tamanho certo, ideal, tá? Então, você estica um pouquinho o capuz para poder bater certinho. Organiza. Veja onde fizemos o pique. Vou fazer o retrocesso, olha só. Puxei as três pontinhas e costurei. A parte das costas ficou assim, olha só. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Passar o viés aqui em volta. Vamos colocar o viés em que? Viés em de algodão. Olha só. Abre uma pontinha, ele vem dobrado, certo? Aí, você vai abrir a primeira parte. Abriu. Nessa parte que você abrir, você vai costurar. Toda a volta. Por cima da costura. Costura toda a volta até o final, tá? Por que que você vai passar o viés? Para fazer um acabamento mais bonito. Olha, costurei. Vou sair, vou cortar aqui. Um centímetro a mais no nosso pescocinho. Olha só. Dobro a pontinha. E dobro para cá, tá? Olha isso. Formou. Vai ficar aqui dentro o acabamento, tá? Então, vamos aqui. Tirar a linha para não embolar. Vamos costurar. Retrocesso. Organiza certinho. Puxa a blusa e o capuz. Vai ficar bonitinho. Puxa. Organiza. Tá? Aí, você não corta a sobrinha do tecido da gola. Por quê? Porque, senão, você vai colocar, costurar o viés e vai ficar só saindo. Você vai costurando, o pezinho vai saindo para fora. Vai despencando. Retrocesso. E vou sair. Olha isso. Costurei na linha preta, olha. A costura do viés. Aqui é o retrocesso do começo. Pronto. Olha a parte de dentro. Então, certinho. Se minha 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 tivesse aqui, ia dar certinho nela. É muito linda. Bom. Aí. Vou dar o coração. De lembrar. Vamos aqui. Aqui temos a parte da blusinha certa. Vou colocar aqui, olha. Essa aqui vai ser o fogo. Então, vou colocar aqui. Exemplo. Essa aqui por fora. Olha. parte menor. A com A. Lembramos. Coloco aqui A com A, porque vai bater certinho. E vou colocar a outra, ó. Direita com avesso, tá? E direita com direita. Coloco A. E vou. Costurar o retrocesso. E vou costurar. Olha isso. Coloquei que formou. Olha só. O bolsinho. E o bolsinho. Mas vamos aqui, ó. Firmar. Tá? Isso aqui vai ficar na lateralzinha certinho. Tirando na reta somente para firmar, tá? Baixei a agulha. Baixa a agulha. E vamos costurar aqui, olha. Tudo ao voltinho. Você costura. Olha isso. Essa curvinha, ó. Tem a curvinha aqui. Vai ficar certinho na lateral, tá? Só para firmar a reta. Olha só o formato da frente que ficou. Que lindo, né? Capuz. Olha isso. Que graça. Olha o capuz. Mas vamos pegar aqui, ó. Colocar o punho na overlock, tá? Aqui é tudo na overlock. Eu vou colocar o punho aqui na overlock. Vou fechar meu punho. A barra também. E eu acho que eu vou colocar um biaizinho bem fininho aqui. Exemplo. Vou pegar... Isso é... Improvisa, tá? Mas eu acho que vai ficar melhor. Então, vamos lá. Corta, olha só, um biaizinho bem fininho. Um centímetro e meio. Costura aqui na reta. Só para você ver. Vou costurar na reta o biaiz para você ver, tá? O punho. Costura aqui. Vai esticando seu punho, tá? Porque o punho é menor do que a cada. Então, você vai esticando. Costurei. Vou pegar o punho. Vou dobrar. E vou costurar aqui por cima também. Não, vou costurar ele por baixo. Porque eu tenho que ver minha costura, né? Para passar certinho. Mas, lembrando que eu vou esticar meu punho. Tá? Vou colocar a blusa por cima só para mim ver. Olha aí. Olha só. Estou esticando o punho. A blusa eu estou só colocando por cima, tá? Porque a parte que vem por cima é sem o punho, tá? Vai calder assim. Olha isso. Como é chique, né? A parte do punho. Olha que lindo. Vamos fazer isso do outro lado também. Olha só. Colocamos o viés, certo? O que que eu vou fazer? Fiz aqui, ó. Fixi a lateral da barra. Coloquei um viésinho preto. Só para dar um charme, tá? Não tem no modelagem, não. Você incrementa aí sua peça. Se o coração que fala, tá? Então, pega a costura. Coloca na costura da lateral. Tá? Vamos costurar aqui. Mas é para você costurar na super logo, tá? Vou costurar na reta só para ir. Para ir para a forma melhor. Coloca certinho. E vem costurando toda a barra, tá? Porque se você costurar na reta, vai, às vezes, vai quebrar os pontos, tá? Então, você tem que dar uma esticadinha. A barra de trás, eu sempre coloco ela certinha, tá? Ela já vai esticando. Na hora que você vai colocando, costurando, ela já vai dando esticadinha. A parte da frente ficou fofinha, certo? Então, essa parte da frente é que eu vou esticar a minha barra. Por quê? Porque a parte da parrequinha da cachorrinha é mais coladinha. Então, vamos esticar a do cachorrinho, tá? Então, costurei. Vou passar o verloque aqui em volta, tá? E ela vai ficar assim. Olha só o formato. Você vai verloquear. Ela vai ficar assim. Olha o formato. Vou colocar botões e já trago pra você ver. E olha só, depois de finalizar, tá vendo? Nossa pecinha. Aqui tem bolso. Overloquei. Coloquei botões. Olha só. Por isso que tem que colocar o pedacinho de intertela, tá? Para poder colocar o botão. E olha as costas. Com charme, né? Jogou o capuz assim pra fora. Olha isso. Vai dar o contraste do branco com as patinhas brancas. Certo? Olha que gracinha a barriguinha. Espero que todos tenham gostado. Espero beijo. E espero vocês pra aula de modelagem. Tchau. 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 Tchau.